Pessoal, voltamos com vocês com mais um vídeo aqui do canal, Izinho Barroso. Gente, hoje eu estou assim um pouco, é... assim, pensativo, certo? Porque chegou alguns amigos meus, certo? Dizendo que viu fumaça naquela casa que a gente adquiriu há pouco tempo, certo? Eu já perguntei a Izinha, ela não me diz nada, se ela tá sabendo, porque eu passei o dia trabalhando ontem. Eu não tô sabendo de nada, pessoal. Então é melhor a gente ir lá, né? O pai comprou aquela casa, certo? Mas ninguém mora lá, como é que vai sair fumaça lá de letra do nada? A gente tem que ver isso aqui, porque é muito aleatório. Eu acho que é uma reflexão específica, eu não sei nada. É, né? Pois tá bom, vamos tirar logo todas as dúvidas. A gente vai lá, certo? Vai lá na casa, ver se tem algum vestígio de fogo lá. Oi, Felipe. Como é que a casa tá com fumaça que o senhor já tinha comprado e tem lá dentro, será? Não sei, a gente vai olhar agora. Eu acho que não tem ninguém não. Ó, Gabrielzinho, vamos fazer o seguinte. Meu filho, pare aí agora de comer, certo? Chegou a recolhe tudo, porque eu não vou mais esperar. A gente vai lá naquela casa imediatamente, certo? Porque tem que ver isso aí, porque não é normal, né? Imagina aí, você comprar uma casa, não tem ninguém morando na casa e do nada ela começa a pegar fogo. Imagina. Eu acho que não é fogo. Eu acho que deve ser alguém que tá cozinhando lá, né, Naísa? Não, né? Ai, eu não sei. Mas, como diz o velho ditado, se tem fumaça, não é fogo, né? Então vamos lá. Vamos lá rapidinho. Ó, pega teu celular aí, viu, né, isso? Que eu acordei, ligue, ligue, ligue até pros bombeiros. Mas, eu, 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 eu não sei não. Tenho que tirar essa história a limpa. Vai, Gabrielzinho. Entra no carro, filho. Viu? Acorda, cuida, cuida, cuida. Vai, amigo. Entra aí, Zinha também. E não se esquece, não se esquece, gente. Já deixa um bastante like, se inscreve no canal, Isia e Nildo Barroso. O Gabininho vai merendando, né, filha? É assim. É o score. Não, não. A câmera vai ficar agora com a Izinha, certo? Porque eu vou ter que dirigir. Não vai cair, não vai cair. Toma, vai pegar agora. Vamos usar bem ligeirinho, né? Ainda bem que a gente tem esses vizinhos lá, né, que moram perto, que dá notícia de tudo, dá notícia de tudo, né? É. É, sabe que não precisa nem de câmera, né? Os vizinhos dá, né, todas as dicas, né? Já que esses vizinhos viram essa fumaça saindo, assim, daquela casa, eles também precisam dizer pra gente se tem alguém lá, né? Mas, filha, eu acho que eles não têm coragem de ir lá pro portão, não. Vê, essa coragem é nossa. Vamos enfrentar isso. Vamos lá ver. Não sei se fez. Oi, filha. Eu trouxe um parceiro comigo. Um pássaro? Um parceiro. Um parceiro. Ah, um parceiro. Sabe qual é o parceiro? O meu suco. Gente, eu vou dizer uma coisa, viu? O Niu é bem corajoso, traz todo mundo. Em vez de sozinho, vai traz todo mundo testemunha, né? A gente vai saber isso. Claro, claro. É porque... Quatro pessoas contaram. Eu quero saber o que tá acontecendo lá, nessa casa. Gente, depois que a gente comprou essa casa, coisas estranhas, certo? Tem aparecido lá. A pessoa começou a me seguir. Agora esse negócio da fumaça. É verdade. O Niu, muito estranho. Está aberto. Eu acho que é a minha. Pois fecha. Ainda bem que tá. Passa, Niu, do cuida. O trânsito tá calmo, né? Tá calmo. E é logo ali embaixo, né? A gente tá quase chegando. É bem pertinho da nossa casa. Eu não sei se isso é muito bom ou se é ruim, Niu. O quê, filha? Se é perto da nossa casa. É bom porque qualquer coisa a gente corre lá, né? A gente corre lá, isso é verdade. Ui, esse cinto segura bem, hein? O Niu tá apressado. Claro. Tem que ir muito rápido, ó. Seguinte, eu vou descer, certo? Estou com a chave da casa aqui, certo? Certo. E vou abrir bem rápido. E vocês só entrem ao meu comando. Vou dar uma averiguada como é que está a casa direitinho. Aí depois é que vocês vão, porque eu sou corajoso. O corajoso daqui sou eu, né? E eu vou seguir nas ordens do Nido, tá? Vou ficar só na retaguarda. É com o papel corajoso mesmo, viu? Pai. E aqui? Oi, meu amor. Eu concordo só porque o senhor não é chefe. Ixi, papel chefão, né? Ai, 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 ai. Chegamos. Nessa casa? É nessa casa. Pensei que era na outra. Tem outra casa abandonada que eu não sei. E que seja nossa. Ai, ai, ai. Calma. Aquela? Aquela mais grande. Qual? Essa aqui é a maior, meu amor. Ele está tenso. Mãe, mãe, desce, desce, Igor. Você está vendo ali um chinelo ali? Uma chinela ali abandonada. Será que alguém tentou fugir desse? Essa chinela não estava aqui não, Vinaldo, eu tenho certeza. Tenho certeza, Igor. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Conseguiu abrir uma. Essa chinela aí, ó. Cuidado, cuidado. Não estava na outra vez. Pai, não passa, pai. A gente tem que esperar uma pra ir. Abri, fez descer. É, nós estamos sob o comando do Nildo, certo? Só vamos descer e fazer o que ele falar. Tá certo, Gabriel? Uhum. Tá certo, Igor? Tá certíssimo. Gente, até agora eu não estou vendo, não, fumaça. Só que deve ser lá pra dentro mesmo, né? Se tiver em casa acontecendo isso. Se tiver alguma coisa passando aí no fundo. Ah, Igor. O Gabriel, o Gabriel está me deixando tensa. Estou confundindo até o nome dos meus meninos. Vocês esperem aí que eu volto já, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui. Tá. Naísa, manda só o Igor vir comigo. Só o Igor. É porque, né, gente, não adianta eu entrar só, não, né? Temos que enfrentar, né, com alguém, né? Vem, Igor. Igor, pega esse escadeado aí com a chave e bota pra cá, por favor. Vem, vem, vem. Tu tá vendo alguma fumaça, Igor? Tem fumaça? Não. Aparentemente não, né? Aparentemente não, mas a gente precisa averiguar, né? Porque se a pessoa disse que viu... É, né? Eu acho que é melhor ter mais gente, né, aqui, né? Vou chamar tua mãe, né? Pra ficar mais povoado, né? Tem pouca gente aqui, né? É, Naísa, vem, 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 filha, vem. É bom, aí quanto mais gente, melhor, né? Porque a gente não sabe o que acontece. Vou tá movimentada hoje, né? Tem até um lixo aqui, gente, né? Tem que botar esses pra fora, né? Vem, filha, vem, vem, vem. Só pra dar uma entradazinha rápida aqui na casa, só pra dar uma conferida sem nenhum compromisso, né? Já está vindo. Ó, Gabrielzinho, me dá a mão. Filha, ó, fica muito. Fica com o Igor, certo? Que eu vou ficar com o Gabrielzinho, certo? O que é, Igor? Tu tá olhando, Igor? Eu esqueci um barulho, Igor. Aí foi, Igor. Eu também. Nervoso. Eu confesso. Eu tô nervoso, hein? Será que é aquele... Tem alguém aí? Ó, esperem aí, por favor. Hã? Bota na janela ali, bota. Mas, ei, 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 mas acho que é bom. Dá pra também segurar. Porque pode ser que alguém pegue esse cadeado e queira trancar nós aqui, né? Aí não vai dar certo, né? Ei, Gabriel, vem pra cá, Gabriel. Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Sozinho. No fundo, no fundo, eu tô sentindo assim o cheirinho de fumaça. Também tô sentindo. Fumaça já mantinha. Eu vou saber já já, porque eu vou começar a tossir. Ou esbirrar, porque o Igor, quando sente cheiro de fumaça, começa a esbirrar. Vamos lá. Mas, pera que eu tô vendo. O Gabriel. Gabrielzinho. A máscara do Zap? O que ele tá fazendo aqui, Anaís? Essa máscara. Será que isso é coisa do fake? Do Zap? Fake não. É o Zap, tá aqui, aqui, ó. É porque as máscaras dele são muito parecidas mesmo, Igor, mas ele tem o nome Zap. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, do Zap mesmo. Oi, ela só sabe de nadão. Filho, pressão, eu vou dar uma olhadinha lá no quintal e você fica filmando tudo aqui, certo? Tá bom. E eu vou pegar e vou recolher essa máscara. Oi, filho. Será que isso daí é o Enigo? Pode agora, essa semana eu vou baixar o nosso Enigo, não, porque esse Zap é do canal Família Barroso, né? É, Nildo, vai procurar. Vai procurar com o Gabriel e o Igor, vai. Vamos ver se vocês encontram alguma coisa. Gente, vocês que acompanham o canal Easy Enigo do Barroso, não sei se acompanham também o canal Família Barroso, mas no último vídeo do canal Família Barroso eu recebi uma ligação anônima dizendo que o Zap estava invadindo aqui e que estava queimando... Oi! Vem aqui, filho. Queimar alguma coisa, eu acho. Foi o Zap mesmo que queimou alguma coisa aqui ontem, gente. Olha aqui, olha aqui, olha. O que foi, Nildo? Vem aqui. Tô indo, calma. Olha só isso. Alguém queimou alguma coisa aqui. Pega, Gabriel. Gente do céu. Quem foi que queimou? Ah, mas o Nildo já tá com alguma coisa na mão, o que dá suspeita de que foi, né, Nildo? Nossa, eu tenho certeza que você sabe de nada. Quem quer que essa massa é uma pedra aqui, né? Isso não tá sabendo igual a coisa, não quer que ela é muita coisa. Não, gente, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Agora o pessoal que assiste muito o canal aí deve saber. Tu sabe, filho, tu não sabe não. Tenho vontade de saber, mas não sabe. Olha isso. É verdade. Parece um meteoro. É o seguinte, eu vou deixar essa máscara aqui, certo? Nesse cantinho. Ele vai voltar pra pegar, Nildo. Eu acho melhor deixar onde tava, ali na frente, porque se ele chegar e não encontrar, ele pode ficar com muita raiva. Pai, eu encontrei mais. O que é que esse povo tá fazendo com essa casa? É estranho, é usar pra todo mundo aqui. É porque eles se sentem à vontade, né? É que a casa também é da casa, né, pai? Não, mas a casa tem dona, a casa é minha. Mas sabe o que é, Nildo? Eu tô reformando ela, gente. Pra quem não sabe, eu tô reformando a casa já. Mas sabe o que é? Eles sentem da família Barroso. Por isso que eles ficam vindo pra cá, Nildo. A gente tem que fazer eles entenderem que eles não são da família Barroso. Eles só têm vontade. Eles são da família Zap. Oi. Muitas coisas estranhas nessa casa, Nildo. Filha, aqui essa casa que é cheia de coisas estranhas. Eu acho melhor a gente ir embora, né? E voltar na outra ocasião com reforço. Porque eu tô com a sensação que a gente tá sendo monitorado. Corre, corre todo mundo. Bora, bora, bora. Sai daqui, bora, 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 bora. E essa máscara eu vou deixar no mesmo local. Sofia, olha o Gabrielzinho. Pera o Gabrielzinho. Vou deixar a máscara. Vou entrar no carro, vamos. Vou entrar no carro. Pessoal, vou deixar essa máscara no mesmo canto. E vou pegar isso aqui também, viu? Vou pegar, eu prometo. Vou pegar ele. Vamos lá, vamos embora. Cuida, 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 cuida. Vem, Gabriel, vem, vem. Vamos lá.